Pra quem treina em jejum, você recomenda algum intratreino? Cara, eu te falei, eu costumo usar o Horus porque ele tem baixa... não tem muita cafeína, então ele não me deixa... e eu gosto de concentração quando eu tô treinando, eu detesto me sentir acelerado. Mas tem o Edge que... que tá legal. 200mg de cafeína, você dilui bem aí, botar aí uns 800ml d'água e ir tomando durante, vai bem.